Música Muito bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emonar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. E sabe o que mais? Deus é fé. Feliz domingo. Que a tua caça seja abençoada. Que a tua vida seja cheia da presença, do fogo do Espírito Santo. Chame pessoas para entrar na nossa live. Vamos adorar. Chame pessoas. Eu não posso ficar de pé diante de minha glória. Sim, Senhor, não podemos. Nós devemos ficar de pé diante da glória. Que maravilha, Senhor. Vem nessa manhã, viu? Suando. Renovando, Senhor. Aleluia. 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 Que maravilha. Que maravilha, meus irmãos. Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, Senhor. Senhor, recebe a tua bênção. E a tua família. E a tua família. Oh, Deus. Aleluia. Vem, Pai Santo. Pai querido. Pai amado. Vem no giro. Que o teu povo venha abençoar. O teu povo, a tua igreja. E consumiu como é. Nessa manhã, com a tua presença, Pai. Aleluia. Meus irmãos, meus irmãos. Nós estamos aqui em Austin, Texas. E todos os domingos, nós transmitimos esse mini culto para as células em português. E também para os nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham sempre pela internet. Nós queremos levar a palavra do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele transforma, Ele dá vida, Ele revigora, Ele restaura, Ele transforma os casamentos, as famílias. Ele faz a obra que nenhum homem, que ninguém pode fazer. Pai amado do céu, que não é esse altar, que não é esse altar, que não é esse altar, que não é esse altar. Meus irmãos, se você tiver o azeite da unção, o azeite da santa unção, toma nas tuas mãos, unge o alto da tua cabeça, a palma das suas mãos, e depois você unge os teus pés, consagrando, separando a tua vida, separando o teu coração para o Senhor nosso Deus e poderoso. Vamos orar? Vamos entrar agora num propósito forte de oração? A oração não é somente um canal de comunicação, não é somente um meio que nós usamos para falar com Deus, para apresentar a Deus, para apresentar a Deus, as nossas necessidades, queixas, os nossos problemas. Mas principalmente, a oração é um ministério. Ou seja, nós ministramos sobre a tua vida através da oração. Quando alguém está orando com unção, o que acontece é que tem a oração do fariseu, né? Que as pessoas fazem para ser reconhecidas diante dos homens. E tem aquelas orações vazias, que a pessoa faz sem nenhuma unção e não acontece nada. Mas quando a oração é feita na unção do sangue poderoso de Jesus, é feita em um nome poderoso de Jesus. Então, existe ministração. Deus ministra a cura, Deus ministra a libertação, Deus ministra milagres, Deus ministra a noção da sua presença, restauração, Ele ressuscita os mortos, Ele cura os enfermos através do ministério da oração. Você pode ficar de pé aí nesse lugar e orar comigo. Ó Deus, ó Pai, Todo-Poderoso Senhor, agora nós estamos reunidos, nessa manhã, na tua presença, nesse dia de domingo, para aclamar, suplicar, para invocar o teu santo, o teu glorioso, poderoso nome, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para abrir as portas de milagres, para trazer a tua unção, a tua presença, para trazer ao Deus sobre estas vidas, uma vitória poderosa. Existem pessoas que estão no leite de dor, muitas pessoas estão abandonadas, da própria sorte, pela própria família, Senhor, deixar-nos esquecidos a mim. Mas o Senhor prometeu na sua palavra que ainda que a mãe abandone o seu filho, pode uma mãe abandonar o seu filho? Sim, pode. Nós vemos tudo isso nas notícias, mas mesmo que isso venha a acontecer, o Senhor promete, eu, o Senhor, jamais te abandonarei, ah, meu Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco até o final. Então, por isso que nessa manhã, eu venho na unção do Espírito Santo, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a enfermidade, eu venho, meu Deus, quebrando as correntes das maldades, as prisões do pecado, do sofrimento, da dor, eu venho liberando agora cura, nós liberamos cura, nós liberamos libertação, que o enfermo seja curado agora no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, que o preso, o cativo, o oprimido, o angustiado, o amargurado, o abatido do espírito, seja renovado agora em o nome do Senhor Jesus, que a tua obra seja feita nessa vida, Senhor, que a casa, a família seja restaurado, o evangelho seja restaurado no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amado, meu querido, que a bênção de Deus, que enriquece, que não acrescenta dores, chegue no seu coração, que a mão poderosa do Senhor toque a tua vida, abra os teus caminhos de trabalho, de negócios, que você, que está esperando uma resposta da imigração, da justiça, que Deus seja o teu juiz e que a tua causa lhe seja favorável, é o que eu te peço, ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, meus irmãos, eu peço que você olhe por nós, para que as portas do evangelho continuem sendo abertas para nós, para todos os pregadores, ministros, missionários, pastores, evangelistas, aqueles que estão dedicando as suas vidas à pregação do evangelho, que as portas se abrem, nós sabemos que quando as portas de Deus se abrem, se levantam oposição, Paulo fala que uma porta grande, oportuna, se me aberto, mas são muitos os que se opõem a ela, sabemos que vem a oposição, a perseguição, mas nada, nem ninguém poderá prevalecer contra as portas da igreja, Jesus diz, esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém, meu irmão, meu amado, toma sua Bíblia nas mãos, eu tenho uma mensagem do dia de hoje, muito profunda, muito importante, eu escrevi aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e se você quiser depois ter as minhas anotações, aí no chat da página vai estar toda a minha pregação, você pode copiar, pode repassar a outras pessoas, a pregação de hoje é Somos Embaixadores de Cristo para a Salvação do Mundo, Embaixadores de Cristo para a Salvação do Mundo, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, 2 Coríntios 5, 17 e se você vive aqui em Austin, Texas e você gostaria de abrir as portas do seu lar, da sua casa para que eu fosse e aí para que eu chegar possa chegar e ir para pregar a palavra, fazer uma célula, entre em contato comigo com muito prazer, nós temos visitado as pessoas algumas casas, temos feito o trabalho, a obra de Deus ela tem sido maravilhosa na vida daqueles que creem. 2 Coríntios 5, 17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura e tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério de reconciliação. Anote isso aí, primeiro ponto, ministério de reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a palavra da reconciliação, que é o evangelho, é o evangelho que reconcilia o homem com Deus. assim somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse orando através de nós. então, número 1, ministério de reconciliação, número 2, embaixadores de Cristo e número 3, como se Deus estivesse orando através de nós. Nós vos suplicamos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Eu escrevi aqui, cristãos de todas as épocas são chamados para serem embaixadores de Cristo. Um embaixador é uma pessoa enviada pelo chefe de um estado ou de uma nação e assim como o chefe de estado enviado como embaixador em uma missão diplomática, ele representa aquele reino e aquela nação, Cristo nos envia em uma missão para representá-lo em palavras e em ações. Então, meus irmãos, nós somos americanos, brasileiros, espanhóis, colombianos, essa é a nossa nacionalidade, aonde nós nos, aonde nascemos ou nos naturalizamos. Mas nós somos de verdade cidadãos do reino dos céus. E como cidadãos do reino dos céus, fomos enviados para representar Jesus nessa terra, como embaixadores de Cristo. Ou seja, nós chegamos representando a Cristo. Por isso que você deve tomar muito cuidado com a sua vida. Se você olhar em Atos, capítulo 1, 8, quando Jesus fala do derramamento do Espírito Santo, ele disse, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, Jesus nos enviando para testemunhar, para, significa em outras palavras, representar as palavras dele. Então, você não é somente um pregador, um evangelista, um evangelizador, você é um embaixador, você representa Cristo. Aí eu te pergunto, como nós temos visto muitos embaixadores representando muito mal o reino de Deus, pastores, que se dizem líderes de igrejas e membros e diáconos e obreiros, dando um péssimo para os de dentro, ou seja, dentro da igreja, e para os de fora, ou seja, fora da igreja. Pessoas que falam de Cristo, mas o que elas representam nada tem que ver com Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, nós, nós, somos ordenados pela Bíblia para testificar, para testemunhar para representar o reino de Cristo. Porque se lembra que eu disse, ele nos dá, nos chama para o ministério de reconciliação. Porque assim como através de Jesus, todos nós fomos reconciliados com Deus na cruz, agora através de nós, Jesus espera que eu e você evangelizemos, alcancemos almas para o Senhor, e nós temos que trazer essas pessoas até Jesus, trazer essas pessoas até os pés da cruz, para que elas também sejam reconciliadas. mas como um cego vai guiar outro cego? Como a pessoa vai reconciliar uma outra pessoa com Deus se ela mesmo não foi reconciliada? Meu irmão, reconcilia a tua vida, por isso que aqui no final de 2 Coríntios capítulo 5 no versículo 20 ele diz nós vos suplicamos em nome de Cristo reconciliai-vos com Deus você tem que reconciliar com Deus eu estava explicando a pastora Mônica mais cedo essa palavra por exemplo olha a minha responsabilidade eu sou embaixador de Cristo então se eu represento a Cristo eu me reconcilio com Jesus e eu levo as pessoas a se reconciliar com Deus agora se você que conhece a palavra não se reconcilia com Jesus você está impedindo que outras pessoas sejam reconciliadas através de você e é o que acontece porque por causa do mal te estimulir por exemplo de uma pessoa a família daquela pessoa não quer saber de Deus olha só olha a responsabilidade você não está sendo embaixador de Cristo você está impedindo que as pessoas que estão perto de você sejam reconciliadas com Deus aí sabe o que vai acontecer pessoas assim terão que apresentar dar contas com Deus no dia do juízo dar contas de cada uma dessas almas que não foram reconciliadas por causa do mal testemunho nós temos que estar sempre conectados com Deus nós temos que estar o tempo todo com a nossa vida na presença de Deus porque como embaixadores de Cristo eu tenho que estar pronto para apresentar o reino de Deus e o plano da salvação para as pessoas sabe por quê olha o que eu escrevi aqui às vezes vemos as pessoas que parecem ter vidas perfeitas que por causa de suas realizações pessoais parecem ter tudo parecem ser felizes porque tudo parece que funciona socialmente bonito até dentro da igreja você vê gente que parece que está funcionando parece que a vida dela é é bonita porque socialmente ela se apresenta com uma aparência de felicidade mas tudo aquilo é errado tudo aquilo é mentira é falsa porque muitas vezes estas pessoas tem os rostos com expressão de felicidade mas dentro delas existe um grande vazio que não consegue que não consegue se acalmar geralmente essas pessoas elas vão piorando porque chega um momento que elas não conseguem mais esconder que por fora elas estão sorrindo mas por dentro elas estão chorando e sofrendo mas porque elas são enganadas pelo diabo pessoas assim são enganadas que elas querem se mostrar se apresentar socialmente como pessoas felizes tá tudo bem ah que maravilha mas no final das contas não é verdade nosso dever é não nos deixar contagiar por tudo isso mas aprender a ver qual é a necessidade real e verdadeira do outro e pedir a Deus a força e a fortaleza para chegar a essas pessoas com a alegria e a paz que nós temos que é Cristo Jesus poder ser pode ser que não obtenhamos a resposta esperada em todas as pessoas mas isso é decisão não é nossa é decisão de cada um eu tenho que chegar você tem que chegar como representante de Cristo como embaixador como uma embaixadora de Cristo e temos que chegar com o ministério da reconciliação que é o sangue de Cristo o sangue do pacto o sangue da cruz o evangelho e trazer essas pessoas a Cristo mas se elas não querem se elas decidem continuar vivendo de engano ali é a escolha de cada um delas pense no que poderia ser se Cristo ainda não tivesse entrado na sua vida as vezes eu fico parando a pensar como seria como estaria a minha vida se eu não tivesse conhecido a Jesus né tem uma canção que eu canto muito em espanhol de Jesus Adriano Romero que é um grande compositor gospel em espanhol diz assim o que seria de mim se eu não tivesse te encontrado aonde estaria eu se o senhor não tivesse me perdoado teria um vazio no meu coração vagaria vagaria por esse mundo sem rumo e sem e sem direção olha que profundo um hino profundo assim eu estaria sem rumo sem direção vazio se eu não tivesse sido encontrado por Deus porque não fui eu que o encontrei encontrei ele me encontrou a mim aonde você estaria como você seria se você não tivesse encontrado a Deus é um encorajamento para você continuar com a missão de embaixador de Cristo como embaixadores de Cristo somos atores chave no grande drama da redenção Deus em Cristo está reconciliando o mundo consigo mesmo e quer que nos juntemos a ele ele não precisa de nós para realizar os seus planos mas nos dá esse grande privilégio de sermos participantes no grande plano da salvação ele nos convidou a juntar-se a ele na redenção da criação e participar com o Espírito Santo atraindo as pessoas para si para ele para o ministério da reconciliação e em sua infinita sabedoria Deus ordenou que a sua soberania e responsabilidade humana trabalhassem juntos para alcançar seus propósitos grande demais para as nossas mentes finitas tentar ou conseguir compreender que grande maravilha é essa Deus nos chama a acreditar nisso com fé e cumprir o nosso papel em sua história fazendo-nos discípulos dele e discípulo significa seguidor e como seguidores de Cristo no local de trabalho na nossa casa na nossa família em qualquer lugar nós temos não uma obrigação sim também mas sim uma oportunidade incrível de promover o florescimento humano imagina se você olhar os seres humanos a humanidade como um jardim aí quando você olha um jardim morto seco tudo sem vida assim está a humanidade aí você pode chegar ali e começar a cuidar daquele jardim tirar as ervas das minhas cortar as pragas cuidar das plantas em pouco tempo você vai ver aquele jardim florescendo e nós podemos ver a humanidade florescer as pessoas dando bons frutos frutos dignos de arrependimento nenhum de nós está à altura dessa tarefa mas felizmente felizmente Deus está e a capacidade de Deus é toda dele não nossa e ele nos dá essa confiança nessa obra de evangelismo tudo posso naquele que me fortalece filipenses 413 amém glória a Deus levanta as suas mãos para o céu e recebe essa palavra diga eu recebo essa palavra meu irmão meu irmão eu te convido aceita o ministério de reconciliação que é a obra redentora de Jesus que ele fez na cruz recebe o sangue precioso de Cristo que é capaz de purificar a tua vida de todo mal que pode tirar a tua alma do meio das trevas desse mundo e te reconciliar resgatando você para a maravilhosa luz de Cristo seja liberto seja curado seja denunçoado eu faço essa oração em geral para alcançar todos os que estão necessitados eu não posso fazer a oração específica para uma só pessoa porque existem milhares milhões de pessoas que precisam de Deus que precisam de salvação e nelas agora eu venho representando a Cristo como embaixador do reino de Deus para lanciar para chamar você para entrar no reino de Deus você sabia meu irmão minha irmã que um embaixador uma embaixadora ele tem poder de dar visto é vistos é para você por exemplo um embaixador americano ele pode assinar aí um documento delegar um visto de turista um visto de trabalho porque ele representa aquele país e a ele ou a ela foi dada essa autoridade Jesus me deu autoridade para entregar um visto para você para você entrar confiadamente no reino de Deus salvo e liberto reconciliado com Deus reconcilia a tua vida meu irmão e esse ministério da reconciliação é muito importante porque nos leva a reconciliar também com as pessoas se reconcilia com os teus filhos enquanto é tempo com a sua família com os seus pais com os seus irmãos na fé com os seus amigos reconcilia a tua vida ah pai faz a obra nessa manhã eu te glorifico eu entrego essas vidas entre as mãos se você não aceitou Jesus toca aqui a minha mão e diga eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e recebo o dom gratuito de Deus que é a salvação amém amém que maravilha meus irmãos e minhas irmãs vamos continuar em contato eu peço que você espalhe essa mensagem agora compartilhe essa mensagem com outras pessoas porque existem com certeza pessoas aí fora que precisam receber essa palavra que a sua família seja abençoada que a sua casa seja livre que o poder de Deus guarde a tua saída e a tua entrada que você seja livre de todo o mal de balhas perdidas de acidentes de enfermidades de doenças de pragas de pestilências que o Senhor te guarde de dia e de noite a tua entrada a tua saída amor do Pai a graça e a paz do Filho Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo nos abençoe e nos guarde desde agora e para sempre uma boa tarde um bom dia um bom domingo e uma semana muito abençoada graça e paz